Eu vim de lá muito bem recomendado Bem instruído pelos mestres que eu tenho Cheguei aqui e já fui logo respeitado Tenho vivido esse legado com empenho Vou por aí abrindo estradas adiante Traçando planos coletivos pra viagem Buscando ontem referências importantes Minhas pegadas você encontra pela margem Venho andando por ela faz uma cota A maior parte do tempo na contramão Ouvi tantas vezes por aí várias lorotas Na tentativa de brecar meu coração Mas não, parei nos desvios que me apontaram Segui em frente e em frente o meu destino Não desisti nas caronas que me negaram Continuei e me chamam de peregrino Ir, andar, trilhar, correr, seguir, voar, atravessar, romper A rota é a do bem, mas não vamos sozinhos Chamamem para o lar que é pra abrir nossos caminhos Amém! 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 Obrigado.